E sejam bem-vindos à segunda parte Doce da série que estamos a fazer ou não Depende do que vocês acharem E no último episódio vocês viram o Luga morrer com o Yoshi azul Weathered Things E desta vez vamos morrer com o Yoshi de outras cores Weathered Things, muito provavelmente Não, agora eu vou buscar o azul Não, agora esse Yoshi é meu Não, esse aqui é meu Ah ok, isso é bom não I'm gonna go Não, aquilo está tão mal Tens de estar atento aos canos Está aqui o Yoshi F*** Ok, vão ser dois e vai Ah, nenhum deles é azul Camandro Camandro Pocatano Fogo Ah, tu podes engolir as bolas de fogo Ah não Não, Yoshi Aquele Yoshi é meu F*** Não morres Não morres Fica aí à minha espera Que sabes que eu sou estrela da equipa Não Espera por mim, eu quero o Yoshi Eu quero o Yoshi Yoshi Ele tem qualquer coisa na boca Man, cospe-me Cospe-me Olha aí o Yoshi Cospe-me Yes Yes Ok, o que é que ele tem na boca Ops Oh crap Eu queria saber o que é que ele tinha na boca Oh my god Isto este jogo é tão fixe Oh man, caga Segue, segue, segue Segue, segue Oh my fucking god Oh f*** Deixa de ficar para mim Que é para... Oh no Uh, uh, ok Deixa-me tirar isto daqui F*** Ok, ok Ok, bora Não Não Se não Se não Não Não, o Yoshi Não, o Yoshi Olha, espera aí, esta parte é muito difícil Estes que elas são amichadas O meu Yoshi Se ele filho da Portuguesa Conseguimos Ao menos conseguimos, Tiago Ao menos conseguimos Ah... 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 Bah A sério, eu vou-te matar Agora é o boss O boss Não, sim, vamos ao castrão Não é bem o boss É tipo o boss Mead O boss Oh, o meu irmão Mário Como é que isto nos apresenta? É um baú com uma estrela Uma estrela Como é que sabias? Porque eu já joguei isto Eu também Mas não me lembrava Mas eu lembrava Mas eu lembrava Ok, vamos Vamos para o castelo O... Mundo 1 castelo Bem, o nosso primeiro boss Não é boss Isto é mini boss É um mini boss Cala a boca Pois é É isso que eu disse Oh, se ele ainda é gay Man, espera por mim Temos peito Oh, não, espera por mim Oh, não, não É meu Oh, pá Estás eu a exibir Não 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 Morre 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 Tu criatura Não, estúpido Ok, vamos Vamos lá Temos de ter cuidado Vamos apanhar o máximo de moedas possível Para ganharmos moedas Oh, espera aí Sabes que estes gajos não morrem Tipo partem-se todos Mas acabam-me por voltar Sei Calma, calma Yeah, eu sei fazer parco Para de saltar por debaixo de mim Não é meu Estás a meter nois do caracom Toma Só mesmo para ver quem é que é que é que é Toma lá E aí, é meu Fuck Chupa É que eu nem preciso Eu nem preciso Primeiro não é uma unapa É um cogumelo Depois eu nem preciso de cogumelo Não Não Mano, eu nem preciso disso Fica bem, espera que tenha gostado Não esqueces de deixar com um like Subscribe neste nivel Era, era Era, era É isso, destrói Mas eu não vi ele Não, não Calma, calma Oh 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 Oh! Ele está a vir! Ele está a vir! Oh não! E agora, Betis? Acabei de falecer. Mano, olhai! Se tu morres! Oh! Tu és tão mau! Epá, expulsaram-nos do castelo! Vamos para dentro castelo outra vez! Que rudas! E até badalhocas! Desta vez vamos jogar isto a sério, não? Nada de piadas... Eu estava só a brincar. Isto é meu! Desculpa! Filho Dupy! Morram todos! Mas eu não morro! Eu fui do lado! Olha porque aqui em cima! Tchau Tiago! Eu espero por ti! Por acaso estou só a espera de ti porque tinha que me ajeitar na cadeira! Filho Dupy! Não morres-te! Ao menos isto! Se ele morresse... Olha só para aqui para cima! Este aqui é teu! Apanha! Apanha! Estes aqui acho que só morrem se tu partires para trás da parede! Como eu fiz agora! Oh man! Espera por mim! Vou apanhar esta coisa! Como é que se apanhas agora? Man! Tens que rodar! No botão de rodar! Então eu fiz um botão de rodar próprio para rodar! E tu... Tens que carregar no de correr mais no de rodar! Eu sei! Anda! Anda! Anda-me aqui! Oh! Estás a falar comigo como quem fala com o bebé! Não admei tu! Espera aí! Tu és tão mau Tiago! Sou tão mau e tu é que morres! És tão mau! Não admei tu! Filho da pera! Olha! Quero caí o gajo! Basicamente isto aqui é o... Eu também caí! É o trademark dos canifoéticos! Ah! Já estou aqui! Não! Espera! Olha só sei o que eu te digo! Só sei o que eu te digo! Espera para mim! Não! Espera para mim! És mesmo um palhaço! Sabes que eu estou a perder o 1UP! Super Meat Boy! Oh não! Eu disse! Vai esperar ser alguém! Neste nível é tão difícil no comando da Xbox! Porquê que não esperaste por mim? Tipo não é fluido o Super Mario! Eu não preciso! Eu nunca acho que eu tenho nenhum Super Mario fluido! Deve-se mesmo enfiar este Super Mario pelo rabo acima! Mas já enfiaste onde é? Ah pois foi! Está aqui é! Então ajudei-te! Está aqui é tu o que Mónica? Estás-te a passar? Oh! Yes! Ok! Eu não vou matar! A partir de agora não mato ninguém! Peguei estas moedas todas! Sabes que quantas mais moedas apanhas mais... Boa! Não posso dizer! Sempre que tu tens 100 moedas... Oh! Pronto! Não esperaste por mim mais morrer! Vamos lá! Espere por ti agora! Caralho! Hey! O meu amigo cogumelo chegou! Eu dou-me com cogumelos! Eu dou-me com cogumelos! Não! Tu daste-te com cogumelos! Não! Tu podias ser o Luigi! Era tão mais fixe! O Luigi era tão mais espectacular! E tu também! Olha! Tu é que me estás a ferir! Não quero saber de nada! Mano! Sai-te do feio! Eu até te ajudo! Eu até te ajudo! Mano! Salta-me a fazer! Vamos lá! Ficaste contente? Uhum! Muito! Estás muito contente com o meu pe... Fuck! Não! Olha aí! Não abandona! Para aqui! Espera! Não! Eu vou tentar apanhar outra vez a moeda! Para aqui! Espera! Deixa-me saltar em cima de ti! Ou não! Ou não! Ou se calhar não vou apanhar a moeda agora! Ah! Fuck! Espera por mim! Espera por mim Tiago! Espera por mim! Espera! Não! Não! Ok! Ok! Esquece! Se calhar não vou apanhar a moeda outra vez! Ah! Ah! My fucking god Tiago! Vai te lixar! Nunca mais confio em ti na vida! Mano! Anda lá! Sobe! Não consigo por causa desses reais! Ninguém te mandou congelá-los! És um estúpido! Quer dizer! Quando estás com a flor do gelo! A única coisa que sabes fazer é congelar as coisas! Tem de estar atento! Este jogo não é de criança! A malta é... Isso não é de criança! Venham jogar isto! Caraca! Não! Espera! 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 Fique já por este! Mas se tu caís já foste! Se tu caís já foste! Oh meu Deus! Anda para a minha beira! Anda para a minha beira! Ah! Minha cara! Eu estou a levar-te! Isto é estratégia! Isto é estratégia! Isto é estratégia! Isto é a ficar entalado! Ah! Amor! Estratégia! 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 E é essa! Aqui! Agora esperamos um bocadinho por este! Por este! E... Taram! Larga-me! Vês? Vês como a estratégia funciona? Ah! Espera! Anda! Já foste! Oh! Já fui! Vá mãe! Não! Espera! Espera agora! Espera caraca! Disse para esperares! Ah! Olha! Obrigado! És um amor! Meu! Meu! Não! Porquê que tu te mexes? Para aqui! Eu vou morrer! Eu morri o verdadeiro acaso! Olha! A culpa é tua! Agora morri permanentemente! Ah! Eu tava a tentar um... o kagamel mesmo! o fish! Sabes? Uhum! E agora como eu vais fazer? Então como é que eu subo isto? Salta! Então! Era a música disso? Já estás morto? Já morri!? Oh meu Deus! Sou eu sozinho aí contra o gajo! Sim! Oh! E foi culpa tua! Culpa tua! Tu é que és! Não! A tua pénis! Penis, eu ia dizer que a tua mãe é mas perdoe a manhã, olha bem feita, vais perder, só não babetes. Tenho coisa ainda mais espetacular que é o fogo. Bem, boa sorte. Vais perder né? Eu não preciso de sorte, eu tenho um grande cavalo. Penis. Olha, olha, olha. Umba, já foste. Oh oh, oh oh. E ah mas é preciso de antes de ter. Este boss é fácil, este boss é fácil. Oh, lixei. Não. Se calhar não é assim tão fácil este boss. Não é fácil. É, quer dizer, até acaba por ser um bocado fácil. Olha, eu até dou pirueta. Prontos, já te ias lixar. Oh não. Pshuuu, já foste. Carga-lhe na cara. Primeiro boss derrotado. Pelo Silver Games. Primeiro mini boss. Mini boss é a tua carpa. Não. Mini boss é a tua carpa. Mini boss é a tua carpa. Não, mini boss é o teu cabalo. O meu cabalo. Oh vês, olha, ainda tenho um castelo que é tipo, basicamente é desforro. O gajo fica tipo lixado connosco. Tipo... Eu vou-vos matar. Eu vou-vos matar. Eu vou-vos matar. I'm being the fire roses. É o bem. Reckoning the Gotham. Vamos gravar? Não. Vamos tentar fazer mais este, mas eu aposto que tipo, também temos que parar de gravar agora, mas... Tentámos mais um bocadinho. Anda, sai da frente. Pronto. Pronto. Não apanhes. NÃO! Fiz verdade. Não me subiu. O que é que quer ir? Ah, isto é o nível de água, man. Isto não me salvaste. Ah, vês agora, man. Ei, o que é isso? Cuidado com os peixes, cuidado com os peixes. Queres? Querias aquela flor nos dias? Queres? Tchit, 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 tch? Eu não gosto nada. Eu levo-me num nível tipo, num nível muito plátrico, mesmo muito irritante. Porque tem aqueles polvos que me seguem. Oh oh! Quero essa, quero... Liris. Anda bem. Ok, ora, ora... Não, meu. Anda, apanha! 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 Também és um novo caralho, não me apanhas. Não! Não! Ok, temos que ir para o... Não! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Isto são demasiado peixes! Ok, isto são skills. Bro, bro, são skills, bro. Ei, bro, são skills. Há uns peixes que é tipo... Olha, e não queres me apanhar? Mano, se tu abanares com o teu comando, entre aspas... Deixe! Flor, flor para mim! Oh não! Não! Seu filho! Fica bem mano! Ui, 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 ui... Meio feita! Gosto tanto de levar com ela na cara, às vezes. Oh! Calma! Calma, eu consigo. Eu consigo livrar-me deste peixe daqui. Ops, morri. Ok. Está tudo em ti, Tiago. Tudo em ti, mano. Ah não, eu estou morto, Tiago. Está tudo em ti. Não, te consegues, Tiago. Não pares para as moedas, caga para isso. Tens é que chegar ao fim, mano. Ah, se eu morrer-te. Anda, vai, vai, rápido, rápido! Eu sou muito bom. Caga para isso, sempre em frente, mano. Oh meu Deus, não me peixes por todo lado. Oh, morreste. Oh meu Deus, oh meu Deus. Mad skills I've got here, brother. Yes. You gots. Mad skills. Oh fuck. Vai, caga, caga para eles. Caga, caga, caga. Caga. Não, não, não cagues para eles. Caga, 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 caga. Vou, 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 Tiago. Sai daí. Ok, agora é o final e já não vou. Oh shit. Anda lá, oh man. Agora caga para isso. Isso é basicamente para tu conseguir chegar a mais depressa. Mais depressa, mais longe na bandeira. Mas tudo bem. O que interessa é que conseguimos acabar. Afinal conseguimos acabar o nível. E desta vez foi o Tiago. Obrigado por terem visto. Não se esqueçam de deixar como um like e. Subscribe. Boa Tiago. E vejo-vos no próximo vídeo. Peace. Tchau. Continua-se. Também tenho que usar a mais vezes. Tchau.